E hoje nós vamos falar sobre educação positiva, uma nova forma de tratar as crianças com respeito e tolerância para eles se tornarem adultos melhores. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Imagina a seguinte situação, uma criança foi pegar um copo cheio de água e acaba derrubando tudo no chão. Só de pensar nesse cenário, os nervos já ficam a flor da pele. Mas quem nunca derrubou algo no chão, mesmo depois de adultos? O questionamento aqui é, por que exigimos das crianças um comportamento adulto, sendo que às vezes nem mesmo os adultos são capazes de realizar? A cobrança e a falta de paciência com os pequenos podem gerar situações que irão ecoar durante toda a vida. Por isso, nos últimos anos, surgiu a famosa educação positiva, uma forma diferente de olhar para essas crianças. Caroline Hiradi é psicóloga e explica como é essa nova forma de educar. Ela é baseada no respeito, na compreensão e no afeto. É quando aquele pai e aquela mãe, ele entende que aquela criança é um ser humano que precisa ser ouvido, acolhido e respeitado como qualquer outro. Só que muitos pais confundem a educação positiva como muito permissiva. Só que, na verdade, ela é como ficar entre o autoritarismo e a permissividade. A educação positiva também tem regras, tem estabelecimento de limites, a hierarquia. Então, tem o pai e a mãe, depois vem esse filho. Então, ela é só, entre aspas, baseada nesse respeito, nesse afeto, em ouvir a criança e respeitar essa criança. Caroline ainda ressalta como essa educação pode ser feita na prática. De forma geral, esses pais devem ajudar a criança a expressar o que elas estão sentindo. Então, identificar que sentimento, se ela está sentindo triste ou com raiva, pensar sobre aquele comportamento, mostrar se o comportamento é bom ou não, ajudar ela a pensar, decidir que outra forma eu posso agir aqui nessa situação. Então, assim, de forma geral, é baseado estabelecer regras combinadas, mas com muito diálogo, ensinar a criança a pensar, ensiná-la a refletir. E quem entendeu bem essa tarefa foi Joselia Vicente. Ela é professora, tem um filho de 3 anos e fala que, desde que descobriu sua gravidez, quis fornecer uma educação diferente e respeitosa. E que isso só é possível através de muito estudo e dedicação. Mas, ela conta que acontece a famosa perda de paciência e explica como reage nesses casos. Eu sempre explico pra ele, eu falo, Dom, a mamãe está nervosa, a mamãe não está legal agora, a mamãe vai sair um pouquinho, tá? Você fica aí com o papai. A hora que a mamãe se acalmar, a gente volta a conversar. E a mesma coisa eu falo com ele. Quando ele está muito, ele está numa crise emocional, né, que são as ditas birras, e aí ele grita e briga e chora, eu falo a mesma coisa pra ele. Eu falo, filho, se acalma. Enquanto você, a hora que você se acalmar, a gente volta a conversar. Você quer um abraço? Você quer ficar perto da mamãe? Às vezes ele fala, não quero. E às vezes ele vai pra um cantinho dele, chora e reclama. E eu tento não abafar esse choro dele, porque eu sou de uma geração que a gente era muito silenciado. Os adultos não gostam de ouvir o choro das crianças. Fica o tempo todo, não precisa chorar, para de chorar, não tem motivo. E tem motivo. Quando a gente chora, tem um motivo. Então eu acredito muito nisso. Eu deixo ele chorar, deixo ele se acalmar. E quando ele está mais calmo, eu estou mais calmo, a gente retoma o assunto que precisa ser discutido. Até gerações passadas, vimos que alguns pais achavam que o controle era a melhor forma de educar os pequenos. Mas hoje, depois de vários estudos, percebemos que, na verdade, é o contrário. Inclusive, essa forma de educação pode gerar traumas que refletem durante toda a vida adulta. Uma criança que teve uma educação muito autoritária ou muito permissiva, ela pode crescer um adulto que não sabe lidar muito bem com seus problemas, não sabe lidar com as suas emoções. Então ela pode estabelecer relacionamentos, trabalho, amizade ou também afetivo, onde ela tem uma dependência emocional, onde tem muitos conflitos, ou naquele ambiente de trabalho, onde ela é muito passiva, ela tem medo do que os outros vão falar, medo da reação dos outros. Por quê? Tudo isso é reflexo de uma educação. Então, desequilíbrio emocional, uma dificuldade mesmo em resolver problemas de forma saudável e lidar com as suas emoções. Em contrapartida, a psicóloga destaca as vantagens da educação positiva. Adultos mais saudáveis, com equilíbrio emocional, inteligência emocional, desenvolvem autonomia, são adultos que conseguem se colocar no lugar do outro, são adultos que conseguem resolver o problema de uma forma mais saudável, estabelecer relações, de novo, de amizade, de trabalho, também relações amorosas, de uma forma mais saudável. Joselia ainda deixa um recado de qual foi o seu maior aprendizado nessa caminhada com seu filho. Que a gente não espere das crianças o que a gente espera dos adultos, porque as crianças são crianças e, infelizmente ou felizmente, nós não podemos nos comparar a eles, a gente tem que ter paciência e a gente tem que realmente se dedicar na criação de um filho, porque é impossível eles trazerem, eles entregarem para a gente aquilo que eles não têm para entregar. Então, a gente não pode ficar cobrando da criança um comportamento muito comportado, digamos, não adianta a gente querer que a criança fique quietinha, que a criança fique sentadinha, que a criança coma sentada, que ela não corra em um ambiente diferente, a criança é por si só exploradora, ela quer ver, ela quer pegar, ela quer tocar, e isso é um comportamento da criança. Nós, adultos, é que temos que nos adequar à criança, se não a criança se adequar ao nosso mundo. O mundo deles é muito mais feliz, muito mais colorido. É a gente que esqueceu disso depois que cresceu, justamente por essa educação tradicional, que era a base de falas que doem, que ressoam na vida da gente, na vida adulta. Então, a gente precisa chegar mais perto do mundo deles.